O Instituto Federal do Maranhão, IFMA Campus Caxias, realiza a sexta edição do Seminário de Iniciação Científica, com o objetivo de proporcionar um espaço de diálogo e interação entre os pesquisadores, além de divulgar os trabalhos científicos desenvolvidos no Instituto por servidores e estudantes dos cursos técnicos e ensino superior. A proposta, realizada de forma remota do evento, respeitando as normas sanitárias, visa promover ainda mais a educação. Nesta terça-feira, os participantes aprenderam a elaborar projetos de pesquisa. O professor pesquisador e diretor do IFMA, João da Paixão, compartilhou conhecimentos com os participantes por meio de live. Aqui vou dar só algumas dicas em relação à elaboração desses projetos. Queria agradecer o convite para iniciar essa palestra hoje, aqui no Seminário de Iniciação Científica do IFMA Campus Caxias, onde todos poderão conhecer os projetos que são desenvolvidos em nossa instituição. Então, o ciclo de vida de um projeto. A gente tem que, inicialmente, fazer um planejamento. Após esse planejamento de como vai ser, pensar em tudo, a gente vai para a implementação do projeto. Após, aprovado por alguma instituição, de fomento, enfim. Aí vem o monitoramento desse projeto e, por último, vem a avaliação. O seminário é promovido pela Proreitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Inovação do IFMA, desde 2009. No Campus de Caxias, o evento é organizado pelo Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Estudantes e professores, técnico-administrativos, monitores, palestrantes e demais profissionais do IFMA e a comunidade externa podem participar do evento, que encerra nesta quarta-feira, dia 10.